Serpentes nos rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende e que fala a língua das bandas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das vidas sem fim Tesouro perfeito de nós, distante do bem e do mal Vem, 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 vem A ave viu o ovo O ovo é da ave Ave, ve, e Ovo, ve, o O cavalo pulou do valo Isso é besteira, pai Só que não é cavalo, é burro Vai ver quem desenhou as figuras da Cati, não sabe a diferença Né? Ó, Tricórnio É, meu pai não é um bom professor Mas você tá lendo direitinho a cartilha Ah, que nada, pai Quanto que eu já decorei tudo Tá lendo direito as palavras, as letras Mas na hora de escrever eu me atrapalho Solta a boada que eu sei mesmo De qual é sorteado? Duas vezes oito mais oito Vinte e quatro Quatro vezes dez, menos cinco Vez dez, quarenta Menos cinco, trinta e cinco Nota a boada, você tá meio maquiada Ô Então diz pra mim, mineirinho Quantas cabeças de boi a gente tá levando? Mineirinho não José Leôncio só Tá bom, desculpa Mas quantas cabeças a gente tá levando? Dez mil e duzentas Fora os vizeirinhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. É um bom lugar pra gente viver É, pra se morrer também Ah, pra se morrer qualquer lugar serve Aqui ninguém tomou terra de ninguém É tudo de papel passado Eu também me pergunto Por que que esse sujeitinho que se diz dono de tudo Só agora me aparece aqui Pra reclamar os direitos dele Ah, era do interesse dele Que a gente derrubasse a mata Preparasse o chão, plantasse Agora se a gente não reagir Ele vai levar tudo de mão beijada E vamos reagir de que jeito, hein Chico? Por enquanto nós estamos esperando Uma decisão da justiça Agora é bom, muito bom que a gente fique alerta Quem é que tem arma em casa? Pica-pau, né Chico? Acho que adianta, espingarda, pica-pau Não vamos se amofinar, gente A gente tem que lutar pelos nossos direitos Se a gente não defender nos direitos Quem é que vai defender? A gente falou com o padre Antônio O padre Antônio se interessou pelo nosso caso Inclusive ele contratou um doutor Um advogado da cidade Pra defender a gente Mas enquanto ele luta na justiça A gente tem que lutar aqui se for preciso É disso que nós estamos falando É, isso é verdade O que o Francisco está dizendo É verdade Padre Antônio disse que é pra ninguém Redar o pé de suas terras Enquanto o juiz não se pronunciar Não arredar o pé Está na mão de Deus e da justiça Qual dos dois o senhor confia, pai? Tenha calma, meu filho Tenha calma Nós temos que passar pela justiça primeiro Padre Antônio disse Que se o nosso papel não tiver valia Então nesse caso A companhia da terra vai ter que se explicar Porque compramos dela Ela vai ter que se explicar A gente bancou foi o Jacu Nada disso A gente pagou Alguém tem que responder por isso E se eles vierem expulsar a gente O senhor se deixa expulsar Ou então morre defendendo o que é seu Eu louvo a sua preocupação, padre Antônio Mas na verdade eu não posso fazer nada Não com base na lei Mas essas escrituras deles Não vale nada Esses coitados vêm aqui pro Paraná Na esperança de encontrar o Eldorado E só encontram safadeza, né? Como é o nome desse? Esse tal que vendeu as terras pra eles? O nome dele é Tenório É um corretor de terras É Tenório Uma espécie talhona Isso foi isso, sério E não vai acontecer nada com ele Padre Ele me vendeu umas terrinhas Aqui perto Tudo correto No caso desses infelizes Que o senhor está tentando ajudar Ele me disse que agiu De boa fé Ele não sabia Que os terrenos eram grilados Que os documentos eram falsos E o senhor não vai fazer nada? Eu faço o que a lei me faculta, padre Eu não sou Deus E o que é que eu digo pra eles? Que se retirem das terras Embaixo E o que é que eu digo pra eles? Pegaram mais um Essa semana trouxemos quatro E dois pra eles é muito Se houvesse que tinha tanto gado alongado Sem dono por essas máfias Tinha vindo pra cá antes Eu também Ainda acha que eu fiz mal comprando essas terras? Não fez não, meu pai Não fez? Tô gostando dessa vida Tanta terra que parece até que não tem dono Dono isso sempre tem É Parece até que Deus quando fez o mundo Já Dividiu as terras pra meia dúzia de safado Eita, não fala isso, meu pai Que agora nós também temos o nosso pedaço É Eu já tô com o calo na bunda De tanto lutar por isso Nossa senhora Esse deu trabalho Quase que nem mata o cavalo É Tem que tomar cuidado Bicho desse nunca viu gente Ela tem uma boiada inteira lá pelo meio da mata É Pois a gente vai buscar um por um É Só tomar cuidado, seu Porque tem onça por lá É Ele viu mais de três metros de comprimento, viu Ela tava arrastando nos dentes um bezerro lá pro meio do mar, né tio? É Era uma pintada e daquela, né? Eu e meu filho também já devem com uma dessas Mas a gente tem que acostumar com isso Os estranhos aqui somos nós E depois elas fogem da gente É, mas E se elas tiver fome? Aí convida ela pro almoço Vem casa Saiu a decisão da justiça Lamento trazer tal notícia Mas a verdade é que vocês vão ser intimados A deixarem suas terras Não, padre! É causa perdida, Francisco Não dá mais o que fazer Podemos lutar É, podemos lutar Já lutamos antes, filho Entendo que deu Antes a gente já era parceiro, pai Agora somos dono A gente comprou essas terras, pai Pelo amor de Deus Seu pai tá certo, Francisco Ordem judicial é pra ser obedecida Se não, eles vêm e põem vocês à força daqui E vão pra onde, padre Antônio? Vão voltar a trabalhar pra eles? Se o nosso papel não vale nada Então eles que devolvem o dinheiro que a gente pagou pelas terras É ou não é, gente? Gente, gente O dono da terra Diz que não vendeu nada pra ninguém Que não recebeu dinheiro nenhum Então quem responde por isso, padre? Ninguém Nesse caso Eles vão ter que matar a gente Não tem mais nada a perder? Vamos lutar? Vamos! Que Deus nos proteja Ai, eu nunca aqui nada igual Ela se junta tudo aqui Pra fazer os ninhos, criar os fiotes E tudo misturado É tuiuiu, garça É uma beleza mesmo, bonita de se ver É uma sucurinha, eu vou tirar, pai Não Tirar pra quê? Pra cá fugindo da gente? E ele tá à espera de algum filhote cair da ave E ali engole com pena e tudo Então bora E ele tá à espera de algum filhote cair da ave E ele tá à espera de algum filhote cair da ave E ele tá à espera de algum filhote cair da ave Eu tenho ideia dos limites das nossas terras? Ah, sim, claro Mas pode-se dizer que até onde nossa vista cansa é nossa Eu vou me dar que nem a cor filhote Pai Fala O senhor não quer mesmo ir comigo levar essa boiada? Esse primeiro boi que a gente vende? Não, não vai você, mas eu fico aqui caçando mais uns marrois Sozinho, pai Faça isso, o senhor mesmo é que sempre diz que é bom a gente de dois? Caçando, pega a senha Eu não vou me arrecer agora, eu espero a senhora, pai Eu acho que é bom Oi, oi Tô atacando os ricos do senhor Raimundo Bota o fogo na roça dele, vamos ajudar A senhora não parecia O que você era esperado, mãe? Outra vez? Vamos lá, pai Estou precisando de ajuda A gente combinou, pai Não, 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 Ju Não, não, Ju Você não vai não Você tá aqui não, Chico Pelo amor de Deus Você é a única coisa que a gente tem nessa vida Vou ter sua coragem, mãe Depois do senhor Raimundo vai ser a gente, pai Vamos ficar aqui esperando? Chico Maria, Maria Ele tá certo, Maria, ele tá certo Vai lá pra dentro, fica lá dentro, vai pra lá Chico Vai pra dentro, Maria Chico, volta aqui, Chico Aparece pra falar comigo Cêis tá bom de salvar seus filhos, suas mulher Pegar suas trouxas e sumir daqui em paz Chico no final A gente não pode existir Não dá pra existir Tá bom A gente vai se entregar Não vamos atirar mais Mãe, Chico 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 O que é isso? 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 Se agora precisar só de sete pavos de terra, seu miserável. Eita! Vamos nós dois sozinhos pegar mais uns boizinhos alongados, não é, valente? Se o meu filho voltar, eu quero ter pelo menos mais uma dúzia deles. É tudo coisinho, dono mesmo, não é? Se tivesse ouvido pra cá uns dez anos atrás, já tava rico hoje. Vamos lá, valente, cuidado do nipis, hein? Mordida de boca de sapo não tem cura. Mordida de boca. Mordida de boca. Esse nome não vou me esquecer. Nunca. O que você está falando, Ju? Só me lembrando do nome do maldito que enganou a gente. Não adianta continuar se amadurando por causa disso, não. Um dia Deus vai me botar ele na minha frente de novo. Quero saber o que é que nós estamos indo fazer em São Paulo. Mas é serviço. Começar tudo de novo. Você é o nosso filho. De três, não tenho mais nenhum. Eles estão em paz. Lá onde eles estão. Ai, que eu estou cansada de chorar nessa minha vida. Então não chora mais. Lembra que pelo menos um deles está vingado. Não me conforme. Tem que cortar pro heito. Feito escravo dos outros. É, mas então não vamos voltar. Vamos continuar tentando. Voltar pra onde, Maria? Voltar pra onde? Pra um lugar onde as terras não tenham tanto dono. Parece que o mundo inteiro tem dono. Quem sabe não. Quem sabe a gente não podia. Você pensa que vou disputar terra com índio? Tá maluco. E por que que não? Por que que nós temos mais que perder? É, nós não temos mais nada a perder. O plano que vai achar mais a gente. Nunca. Vai. Como o senhor está, pai? Ô, pai! Ele não está em casa. Saiu com a arma e com o laço dele. Vai ver, deve de estar zanzando por aí, né? Não. Ele foi a caçar marroá sozinho. Eu não. Ela foi a caçar marroá sozinho. O que é que ele não está com o berrante dele, hein? Então, se ele está sozinho na mata, então vamos atrás dele. O que é? Só sobrou a carcaça e o resto dos bichos comeram. Deus do céu, não é possível. Só sobrou a sela e o relógio dele. Vamos lá, Tião, vem esse cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Ele não pode estar morto. Não pode. Meu pai não era homem de se entregar assim. Pois ele estava armado. Ele tinha como se defender, Tião. Ele não pode estar morto. Vamos lá. Então... Eu tô cansada de chorar nessa minha vida. Volta pra onde, Maria? Volta pra onde? Num lugar onde as terras não tenham tanto dono. Pra onde, meu amigo, pai? Pra qualquer canto, onde um homem possa viver em paz. O que você acha demais? Você queria que ela trouxesse todos eles aqui pra dentro? Todos. É como você justamente acabou de dizer. Todos. Esse último não durou uma semana. Vai ver que não servia mesmo. Vai ver que no dia que ela acha um que sirva, um que realmente, porque ela realmente se apaixone... Talvez aí então ela que não sirva pra ele. Por quê? Isso quer dizer que ela fez alguma besteira com um desses? Foi isso que eu quis dizer. Você tá querendo dar a entender. Eu desconfio do jeito dela, dos modos dela, da vida que ela tá levando. Me chama ela aqui. O coração fica aflito Bate uma outra faia Os olhos se enche d'água Ai, cada vez trece, atrapalha E os olhos se enche d'água Esse não era bonito, não era rico, não tinha tudo que você queria em um homem? Não, não tinha tudo O que que faltava nesse? Não sei Não sei mesmo, hein? Primeiro ele tentou umas coisas comigo e eu senti repulso Depois eu me desencantei com a conversa dele Quer saber? Digamos que tenham sido esses os dois motivos Eu não sei como é que você consegue arrumar tantos namorados Ainda mais fazendo como faz Prefiro que eles corram atrás de mim do que eu correr atrás deles Você brinca com eles E posso lhe garantir, maminha, que é muito divertido Enquanto que você Que leva todos eles a sério Acaba não ficando com nenhum Agora eu vou tomar meu banho que eu preciso sair, tá? Mas o cheque que o homem deu pra ele Não valia nada Mortou, o banco devolveu, depois de um mês Já acho É Mas ele vai atrás do homem Mandou até a chalana ficar esperando por ele E volta agora mesmo pra cidade E onde é que ele vai encontrar o sujeito? No Rio de Janeiro Como é que ele vai chegar lá, Tião? Ele vai voando Eu é que não queria estar na pele do Tarzinho Bem, chegamos O que ele vai chegar lá, Tião? O que ele vai chegar lá, Tião? O que ele vai chegar lá, Tião? Transcrição e Legendas Pedro Negri